A China está quebrada e o dono lá agora vai fazer de tudo para primeiro. Ele afastou todo mundo que podia apontar o dedo para ele, pôs os amigos do lado e vai tocar a vida do jeito dele porque lá ele manda. Não tem mais ninguém para mandar, manda ele e todo mundo obedece. Enquanto o mundo não se tocar e não aceitar que a China quebrou... Ah, por que quebrou? Banco chinês estadual está comprando ação para segurar o mercado que o governo mandou. A China vai ser o defunto que vai boiar e já já e depois vocês vão voltar aqui e falar pô, o cara tinha falado lá, ele era meio louco, mas ele tinha razão. China virou um lugar que não dá para se investir mais, é uma potência que a gente quebrou a cara, isso serve um pouco de lição para a turma que aposta contra os Estados Unidos a ponto dele. Os Estados Unidos nunca fez você tomar uma porrada como você tomou ontem por causa do governo. E o investidor chinês vai tomar mais porrada ainda porque o governo lá já mostrou quem manda e vai fazer o que quer. Praticamente muitos fundos saindo de mercado chinês, zerando, fluxo gigantesco, indo para a renda fixa americana. Os dados mostram isso. E agora é entender qual será a agenda do Xi e dos seus amigos, o que eles vão fazer para reconstruir a China, colocar de volta no trilho e continuar na agenda de conquistar o espaço que eles acham necessário para serem a potência que querem ser. Muito mais focado agora, segundo as palavras deles, internamente do que globalmente. Então a gente tem que esperar, como tudo que vem da China é picado, como tudo que vem da China a gente tem que aceitar o que eles falam, a gente tem que esperar sendo dos próximos capítulos.